Você, radialista ou ouvinte, já pode conferir o calendário de retransmissão do programa A Voz do Brasil em 2021. Nesta quarta-feira, o Ministério das Comunicações publicou uma portaria no Diário Oficial da União que traz as regras de flexibilização ou dispensa de retransmissão da voz quando houver partidas de futebol, tanto da seleção brasileira quanto de times brasileiros em campeonatos estaduais, nacionais, sul-americanos e mundiais. O secretário de Rádio Difusão do IMICOM, Maximiliano Martinhão, comenta que a população pôde opinar sobre eventos regionais que consideram importantes e que fossem mantidos na programação das rádios. Para elaborar essa política, nós contamos com a participação da população durante uma consulta pública e essa participação foi muito relevante durante todo o processo da definição do calendário de divulgação da Voz do Brasil. Vamos repetir anualmente essa consulta à população. Emissoras que fizerem a cobertura de ações e eventos relacionados ao aniversário de municípios, por exemplo, ficam automaticamente dispensadas de retransmitir a Voz do Brasil. E há casos específicos, como o Dia do Gaúcho e da Revolução Farroupilha, em 20 de setembro, quando todas as rádios do Rio Grande do Sul não precisarão veicular a Voz do Brasil, se planejarem a transmissão de conteúdos relacionados à comemoração estadual. O mesmo vale para emissoras do município de Vila Velha, no Espírito Santo. Estão dispensadas da retransmissão entre esta quarta-feira e a próxima segunda, dia 12 de abril, devido à Festa da Penha. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges.